Aqui, tem que ter muito respeito com a nossa escola Alô, camisa! Todo dia ao, vem ver Timbalada, descego a ladeira No pelo, quando levanta a poeira Aplausos ao tribalista da canção Dos palcos da vida a consagração Carinhos brau, é verde e branco O trevo do meu coração Sabe a batucada do meu cangerê A furiosa toca samba pra você Sabe a barra funda, meu eterno amor Ajaio, ajaio Sabe a batucada do meu cangerê A furiosa toca samba pra você Salve a barra funda, eu escrevo a barra funda Ajaio, ajaio Ajaio A dorê Eu sou o Mojubá, cheuei papapá Eu parei o xalá E a sangue africana, o goleiro das vidas Ver fogo a batucada do que vem com o porão A voz não se cala na cor da luta Sou negro, a sangue da escuridão E baria de todos os santos Sábado, o goleiro das vidas Eu sou o Mojubá, cheuei papapá E barra funda, meu pai É o zwarão Eu sou o Mojubá, que salve o bananã O levado a beijo, meu povo O que eu quero? Eu sou o Mojubá, que salve o bananã Mas segura o grande alto, ao som do Ileirayê O toque do tibá, vem ver Tiba lá, tá descendo a ladeira No pelo, rodo, levanta a poeira Eu sou do queiro, não sou de brincadeira Eu sou do queiro, não sou de brincadeira Mas eu vou, eu vou, eu vou Cantar no trio eu vou Espalhando a chave da cidade Aplausos ao tribalista da canção Nos palmos da vida, a consagração Carlinhos bravos, é mais de branco No tremo do meu coração Só me amado, cada um eu canjei A curiosa tocação vai pra você Salve a barra funda, eu eterno amor Ajaiô, ajaiô, ajaiô Salve a batata do meu canjei A curiosa tocação vai pra você Salve a barra funda, eu eterno amor Ajaiô, ajaiô, laroiê Deixa o meu lugar, eu e barbabá Meu pai, ojauá Alô, ajaiô, ajaiô, ajaiô Minha presidente, eu, mãe Estamos juntos, hein? A voz não se cala na dor da luta Sou o negro na noite da escuridão E barilha de todos os santos Que sábado produzou Magia e o canto A festa de camcoblé vai ter direito Agatha o meu pai Uma boa denora Iêjô, mamãe do chão Venha me valer O que é o mar Garbento, o que é o que é o Cabece de chão Matacore do rio E barrançã O Goiá, salubarão Tirando minha velha O que eu quero Cabeça e beijando Atacou-me no mundo Dei uma benção O Goiá, salubarão Foi nascido Nascido no grande alto Ao som do Ilegal Minha velha má Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sou do queito, não sou de brincadeira Sou do queito, não sou de brincadeira Mas eu vou, eu vou Cantar no trio, eu vou Espalhando a chefe da cidade Aplausos ao tribalista da canção Dos palcos da vida Consagração Carlinhos Brau É verde e branco No tempo do meu coração Sobe a batada Do meu cangerê A curiosa toca soma pra você Sobe a barra funda Eu é verde e branco Eu é verde e branco Ajaio Ajaio Seve a batada Do meu cangerê A curiosa toca soma pra você Sobe a barra funda Eu é verde e branco Ajaio 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 Ajaio